Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Esse é meu filho Lucas. Oi. Hoje a gente vai ensinar pra vocês como começar a fazer uma horta orgânica na sua casa, tá? Então a gente vai plantar alguns temperos. Esses aqui. Eu vou plantar orégano, coentro, cominho e manjericão. E o Lucas, o que você vai plantar, Lucas? Pimentas. Pimentas. Malagueta e dedo de moça. O que a gente vai precisar? Primeiro, de vasinhos. Eu vou usar essa jardineira pra plantar os meus temperos. E o Lucas, uma outra jardineirazinha pra plantar as pimentas dele, tá? Qual é o passo 1, pessoal? Primeiro, a drenagem, tá? Eu tenho esses cubinhos de isopor. Ó, são perfeitos pra fazer a drenagem. São quadradinhos, não vai tampar a saída de água. Bom, então pra começar, Lucas, vamos lá colocar um pouquinho de drenagem. Põe um pouquinho no seu vaso. E eu coloco um pouquinho no meu, no fundo. Só o fundo, tá? Certo? A terra que a gente vai usar, essa terra já é própria pra plantio. Ela já vem com um pouquinho de ungem de minhoca. Você quer uma também? Tô. Tem o leozinho também, tá, gente? Ele tá plantando aqui. Pode colocar a terra no seu vasinho, Lucas. Um pouquinho ali no cantinho. Sem bagunçar, hein, leozinho? Gente, o semente boa é essa semente que vem com esse pacotinho de alumínio, tá? Por quê? Ela mantém a qualidade da semente. Ela não perde o tempo de germinação. Então, se você usar e não usar o pacote de semente todo, você pode vir e lacrar esse pacote. Ó, ele colocou o fundinho de semente, o fundinho de terra, vou mostrar. Certo? Agora você vai colocar semente um pouquinho dessa aqui. Qual pimenta que é essa? Essa aqui é a malagueita da mão. Só um pouquinho, só vai dar um monte de pimenta, né? Eu ponho aqui nesse cantinho aqui. Pronto. Bom, ele já plantou o dedo de moça, agora ele vai plantar... Desculpa, ele já plantou a malagueita, agora ele vai plantar o dedo de moça. Ó, a mesma coisa. A semente vem no pacotinho. As sementes, como vocês estão vendo, com um pouquinho de terra. Vamos lá, filha. Enquanto isso, eu vou colocar a minha semente aqui, tá? Vou plantar o cominho. Pacotinho. Vamos fazer vários temperos. E colocar só um pouquinho em cada cantinho, tá? Olha aí. A semente do cominho é diferente. Ah, que legal a semente. Olha aí. Bem pequenininha. Compridinha. Então, o cominho nesse cantinho. Manjericão, vou fazer um vaso só pra ele. O orégano. E se você pensar, pessoal, vale muito você fazer essa horta orgânica, tá? Cada massinha que você vai no mercado comprar de tempero, você vai gastar aí 2,50, 3 reais em cada maço, tá? Você vai usar ele pra cozinhar uma vez e acabou. Pronto. Olha, tô vendo o podacinho de semente aparecendo aqui. Pega mais terra. Pega mais terra. Pega mais terra de terra. Nossa, eu comi bem pequenininho. Olha só, pequenininho. Quase não dá pra ver. Deixa eu ver. Nossa, é minúsculo. Bem pequenininho a semente, espalha assim na terra. Essa terra, ela já é própria. Ela já vem com humus de minhoca, tá? É uma terra muito boa. Mesmo assim, depois de 30 dias somente, tiver germinado, se tiver um poentinho que eu vou adubar. Não vou adubar agora. Não precisa, tá? E tenho a coentro. Eu também adoro coentro. Terminou o seu? Sim. Como é que ficou? Lindo. Pera aí. Só desculpem os barulhos do vídeo, porque eu tenho um bebê fraldinho ali, que ele é bem barulhento. E o gato? Ó, do coentro. Do coentro, ele ficou. Coentro são bolinhas. Pega mais pra cá. O coentro, ele fica maior, tá? Então, precisa um pouquinho mais de espaço. Depois que essas sementes germinarem, eu vou trocar de vaso. Quando tiver o segundo parzinho de folhas, eu vou trocar de vaso, tá? Sempre segue essa instrução de ter o segundo par de folhas. Certo? Feito isso, pessoal, eu vou cobrir com mais uma camadinha de terra também, ó. Sinto o porfílio. É só uma camadinha de leve. Cobriu a terra, pronto. Ó, essa minha jardineira tá pronta. Tá vendo? Cobri todas as sementes. Vou regar todos os dias, tá? Essa terra precisa estar úmida. Então, vou regar todos os dias. E tempero, geralmente, precisa de mais rega. Então, geralmente, você vai ter que regar todos os dias, sim. Com um pouquinho de paciência. Quando brotar isso aqui, e as pimentinhas aqui do Sr. Lucas, a gente vai fazer um vídeo pra mostrar pra vocês, acompanhando o desenvolvimento dessas sementes e a nossa horta orgânica. Gostou do vídeo? Se pessoal tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário. Até o próximo vídeo. Tchau!